Oi, pessoal! Eu de novo aqui com vocês, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre viver de arte, tá? Esse assunto polêmico, assim, né? Só que hoje em dia, eu já não acho que é tão... Não deveria ser tão polêmico assim. Porque se a gente olhar em volta, tudo tem arte, né? Olha só, quer ver? Pegando aqui, só a minha volta, nem preparei nada, tá? Mas olha aqui, ó. É uma garrafinha comum, vendida nessas lojas de, sei lá, três reais, né? Porque um real nada custa. Mas enfim, aqui, ó. Vem arte aplicada. Vamos pegar mais coisa, ó. Esse caderno aqui, né? Arte aplicada. O fato é o seguinte, que o maior exemplo que eu posso dar disso, além da minha experiência pessoal, né? É que eu tenho trabalho aí publicado praticamente no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. Vai, toalha de banho, pra vocês terem uma ideia. Toalha de banho, tecido, almofada, guardanapo, caneca. Então, é super legal. Você pode viver, né? De arte. Esse exemplo é um exemplo bem vivo pra mim. Eu posso mostrar pra vocês, né? Bastante coisa. A gente vai colocar aqui umas imagens, né? Do que elas fazem da arte final, né? Do convite. Que é super bonito. Nossa, eu tenho canga. Gente, é assim, é um universo que dá pra fazer hoje em dia. Principalmente no tecido, né? Porque você consegue estampar com uma quantidade pequena, uma metragem pequena, pra poder transformar num produto que vai ser repetido, né? Que vai ser multiplicado.